Meninas, agora estamos apanhando vinagre. Já ferveu. Olha aqui. São quatro colheres de vinagre para cada litro de leite. Uma colher de sopa, entendeu? Pega uma colher de sopa e coloca aí para cada litro, quatro colheres de vinagre. Duas, duas, três, quatro. Quatro colheres de vinagre. Me dá aí o vinagre, me mostra aqui o vinagre. Ó, tá bom? Vinagre, pode ser qualquer vinagre que você tiver. No leite fervendo. No leite fervendo, tá? Você coloca aí. No leite fervendo pode colocar. Isso. Aí você mexe e deixa ele aí esfriar. Amanhã. Para amanhã você terminar o restante. Beleza? E foi. Ó, meninas. Já separou, olha. O soro ficou aqui por baixo. Ó. A coalhada está aqui. Esse não é coalhada, tá bom? Esse aqui é com vinagre. Esse aqui não é diferente da coalhada. Vai ficar aqui até amanhã. Para ele poder esfriar bem. Para depois a gente coar. E tem mais umas misturinhas aí para fazer depois, tá? Para amanhã. Ó, meninas. Está coando ele aqui, olha. Está coando quente ainda, tá? Para poder fazer aqui. Olha, aqui está o soro que sobrou. E agora aqui, olha. Colocamos mussarela, pouca mussarela e mais ou menos uma colher de sopa de margarina. Margarina não, manteiga pura mesmo. Agora, vai bater no mixer. O mixer está ali dentro. Ó, meninas. Foi batida no mixer. Com mixer. Mas tem opção também para ser no edificador. Ó, meninas. Coloquei aqui, ó. No fogo, tá? De volta aqui. É só um pouquinho só. E depois você vai colocar no recipiente. Aqui você vai mexendo um pouco. Até dar um pontinho, mais ou menos. Minas, vai uma colherzinha de sal. Aqui você vai mexer até ele dar um ponto que você achou que ficou bom. Mais para derreter o queijo. Mais para derreter o queijo só. Aqui é um queijinho natural. Não é exatamente natural, né? Mas é 90%. Ó, já colocamos aqui num potinho. Para esfriar. Vai para a geladeira. E vai para a geladeira. Amanhã você mostra. Tá bom? Daí amanhã eu mostro para vocês. Tiro uma foto e coloco. Olha, já fui tirado daqui e colocado aí.